Música Mas na moral, eu estou me sentindo um mover de Deus aqui, velho. Sério, sério, sério. Que Deus desse negócio aqui, velho. O que você está achando dessa lojinha aí, cara? Isso aqui é a Disneylândia de todos os músicos, cara. Isso aqui é o país das maravilhas, de todo mundo. A gente tem que morar aqui, fazer cabanas aqui, habitar aqui nesse lugar. É um santuário. É isso aí, vai lá. Cara, isso aqui, na moral, é um fígado sagrado, gente. Será que não é um vagabundo nato? Pelurado aqui na cruz do lado Há uma na cruz do templo Said it won't be the same Come on, come on, come on Jesus said! Beat your tear up! Mesmo se eu entender Sua graça se renda Pela minha Mesmo sem eu compreender Nem tão pouco empecer Tu me amas Tu me amas Tu me amas Tu me amas Amé Amém.